No meu último vídeo de Brown Stars eu voltei depois de tanto tempo sem jogar E eu fiquei surpreso com a montueira de coisa que tinha na loja Barato, com preço muito legal Então eu pensei E se eu criar uma conta do zero Comprar algumas gemas e comprar quase tudo que tem na loja Será que eu consigo ganhar bastante coisa legal? E foi isso que eu fiz Por isso que hoje estamos aqui com uma conta que tem 10 troféus Porque o jogo me obrigou a conseguir esses 10 troféus E agora nós vamos verificar quantos Brawlers a gente consegue ganhar Com as 300 e poucas gemas que eu comprei O primeiro Brawler que eu ganhei foi o Barley Porque eu fiz login com o Supercell ID E a gente já ganha o Brawler por causa disso Eu achei muito legal isso Além de a gente proteger a nossa conta pra não perder ela depois, né? Porque tem gente que não faz login Daí o formato celular já perdeu E isso é muito bom Ele tá mandando aí pra loja Eu vou ir Vamos pegar o negocinho grátis Que tem aqui na loja É o primeiro item de hoje E vamos começar ao festival de itens Que a gente vai coletar aqui Primeiro de tudo Claro, vamos começar pelo que é de graça Se é de graça Se é de graça é bom, né? A gente quer Então vamos daqui pra lá Mega caixa Duas Já vamos resgatar essas duas mega caixas aqui Começamos Pior que eu não sei nem quantos itens que vai ter que ter Pra gente ganhar Brawler novo Já piscou O que que vai vir aqui? Eu não tenho como conseguir poder estrela Eu não tenho como conseguir acessório Porque eu não pegue em ninguém Só pode ser Brawler novo, galera Já começamos muito bem Porque vocês começaram deixando o like no vídeo O like dá sorte E quem é novo se inscreveu no canal, certo? Se não se inscreveu, se inscreve aí Muito obrigado quem já se inscreveu Coraçãozinho pra vocês Deus abençoe de coração pelo carinho E vamos clicar nesse negócio aqui E veio Brawler novo Veio um pouco de sorte pra gente Meu Deus, sério isso, Bianca Primeiro Segundo Brawler novo Primeiro foi o Barley O segundo foi o Poco O Barley vem porque a gente faz login Simples assim E agora Não piscou no 1 Nossa, tô triste Não ganhei nenhum Brawler novo Não acredito, gente Ícone de jogador Beleza Vamos coletar a nova reação também Foi Caixa Ômega Essa Caixa Ômega é sinistra, hein Vamos coletar ela aqui A minha Caixa Ômega Vem com 5 itens E ele piscou no 2 já Mano, vai vir 2 Brawlers Na Caixa Ômega? É isso? Veio o Brawler novo A Rosa Meu Deus do céu Pera aí Já é o terceiro, né? Beleza Agora Mais um Brawler novo A Penny Quarto Brawler Na velocidade da luz Galera Ganhamos 10 gemas ainda Perfeito Caixinha Braw por 2 gemas Vamos comprar essa Caixinha Braw aqui E na Caixinha Braw veio só itens Não veio nada a mais Caixa Grande por 5 gemas Vamos comprar ela também E na nossa Caixa Grande também Só veio itens Mega Caixa por 10 gemas Vamos comprar essa Mega Caixa de 10 gemas aqui Galera 3 itens na Mega Caixa Vai vir Brawler com certeza No 1 piscou E veio E veio o Ah, veio Veio o El Primo, galera GG Agora a gente tem por 15 gemas Uma Mega Caixa Uma Caixa Grande E uma Caixa Braw Vamos pra Mega Caixa 4 itens Que pobre essa Mega Caixa, irmão Caixa Grande Na Caixa Grande Não piscou em nada Na Caixa Braw vai vir direto o Brawler novo Ó, 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 ó Não veio nada também, galera Infelizmente Agora a gente tem 10 mega caixas 10 caixas grandes E 10 caixas Brawl E vamos comprar isso daqui também Que vai vir trocentas caixas agora, galera 6 itens na primeira Piscou e veio A Max Beleza, mais um Brawler, um mítico E já veio mais uma com 5 itens Não veio nada nessa de 5 itens Mais uma de 5 itens Não piscou no 1 também Vai embora a mega caixa Mais uma com 5 itens Piscou no 1 5 itens, mas piscou no 1 Vai vir... O Daryl Mais um Brawler novo pra gente, galera Meu Deus do céu Quantos Brawlers novos a gente vai conseguir nessa brincadeira aqui, gente 6 itens 6 itens Tem grandes chances Não, tem grandes chances não Tem totais chances de ter um Brawler aqui E esse Brawler é o Car O Carrinho Destruidor Super raro Agora nessa nova mega caixa tem 5 itens Mas ainda tem a chance de piscar no 1 Não piscou Então a gente vai pra próxima Também de 5 itens Que também não piscou A outra também de 5 itens Que também não piscou É o festival do não pisca, né 5 de novo Não viu nada Ô, manda aí, mano Manda mais Brawler ser Beleza Foi só pedir, galera 6 itens Vai piscar no 1 E o Brawler vai ser Ah, deixa eu lembrar o nome dela A Jack Eu esqueci um pouquinho o nome dos Brawlers Porque faz muito tempo que eu não jogo Brawler Spires Agora 3 itens Pera aí, é a caixa grande já, galera? Eu nem reparei É a caixa grande agora Entramos na faixa das caixas grandes agora Ainda vai ter mais coisa que a gente vai comprar ali Tem Brawler novo que a gente vai comprar ali na lista também, galera Brawler novo garantido Então é certeza que vem mais Eu ainda tenho esperança que venha na caixa grande ou na caixinha Brawl É um pouco mais difícil Mas existe a possibilidade também A gente tem que acreditar sempre, né, galera? Vamos lá 3 aqui também Não piscou no 1 O que importa é se piscar no 1 ou no 2 Se piscar no 1 ou no 2 é porque tem 1 ou 2 Brawlers novos Como a gente não tem nenhum Brawler que pode ter acessório O poder estrela se piscar é porque é Brawler Não tem outra maneira Não tem conversa, galera Piscou é Brawler novo Nadinha aqui também Eu acho que a gente já tá na caixa Brawl agora Na caixa Brawl só se vier direto Não pisca na caixa Brawl Pelo menos eu nunca consegui pegar Piscando no 1 Normalmente você abre a caixa Brawl e direto já pega Agora a gente tem o visual do Déril Não é um Brawler novo É só uma skin Mas já é um item a mais aqui pra gente A gente tem aqui agora uma mega caixa e um Brawler super raro Eu ainda tenho 188 gemas Eu preciso só ver o que eu vou comprar com elas Eu acho que eu vou comprar esse aqui que vem o Gus O que vocês acham, galera? Eu vou comprar esse aqui que vem o Gus É certeza que vai vir ele Porque é ele que vai vir Lá naquele outro é um super raro que pode ser o Gus Eu tenho 5 barra 6 dos super raros? Já? Pegamos o Gus E na mega caixa veio 6 itens Então a gente vai conseguir 2 Brawlers novos nessa compra aqui E o segundo Brawler foi o Mr. P Um mítico Segundo mítico que a gente pega na brincadeira Esse de pacote de reações 99 gemas não me interessa Não tem porque comprar pacotinho de reações A gente quer Brawler novo Então vamos para o de Brawler Ali que vai vir o super raro E esse daqui de 19 gemas Que vai vir um multiplicador de fichas É isso que eu consigo comprar ainda Com o dinheiro que eu tenho Aqui na minha mega caixa Veio 5 itens E beleza Ficou por isso mesmo Não veio nada a mais Eu acho que eu ainda tenho uma caixa para abrir lá no passe, hein? Estou me lembrando Se eu não me engano Tem alguma coisa lá também Agora 79 gemas Eu tenho 90 Está quase acabando o din-din Mas ainda dá para comprar esse daqui Uma mega caixa e um Brawler super raro Vamos comprar O super raro Veio o nosso rico Assim nós completamos todos os super raros 6 barra 6 E na mega caixa Pisca 5 Pisca no 1 vai 5 itens na mega caixa Não veio nada a mais Agora vamos aqui para o Brawl Pass Tem uma caixa grande para a gente abrir 3 itens Não piscou E agora, gente Nós temos 13 Brawlers Tirando a Shelly Que a gente já começa no jogo E o Barley Que eu ganhei Porque fiz login Foram 11 Brawlers novos Nessa brincadeirinha Que a gente fez aqui Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe por assistir E até o próximo vídeo Tem mais dois na tela Bora para o próximo? Até daqui a pouco Tchau